Aí, moçada bonita, família bonita, em primeiro lugar, um beijo, um abraço bem gostoso pra todo mundo. Ó, galerinha, eu tô cravado na Mata Atlântica, tô subindo a Serra ou Morro, vou cair na Praia dos Piratas. Hoje eu tô bem boladão, galera, hoje eu quero relaxar um pouco, já não. Já corri 15k, mas ainda tenho que relaxar mais um pouco, quero fazer um videozinho bacana, suave aqui nesse... Vou cair daqui, moçada, eu vou cair lá na Praia dos Piratas, ok? É, vai ser uma maneirinha de relaxar um pouco. Pois é, moçada, se você é a primeira vez, tá navegando aí pelo YouTube, pela primeira vez no canal Mãos na Garage, vai lá, moçada. Se gostar do conteúdo, se inscreve, vai. Porque toda vez quando subir um video, galerinha, o YouTube vai mandar uma notificação pra você. E eu vou ficar feliz pra caramba se você assistir o video, gostar, deixa aquele joinha, uma mensagem pra mim. Vou saber pra onde você é, né? Você fala, Oscar, eu sou daqui, eu sou de Goiás, sou do Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina, sou do Paraná, não importa. Sou de Fortaleza, não importa. Sou de Manaus, sou do Amazonas, não importa. Eu sou dos Estados Unidos, sou da Austrália, não importa. Eu sou da Europa, sou da França, não importa. Sou da Suíça, não importa. O que importa é que você vai estar inscrito no meu canal, eu vou ficar feliz pra caramba, moçada, galerinha bonita. Você vai fazer parte da minha família ou você vai fazer parte da sua família, moçada, galerinha bonita? Pois é, galera. Hoje eu tô meio bolado de chá, não. Vou fazer um videozinho daquele bem suave. Suave assim, maneira de falar, que é panca subida, né, galerinha? Mas eu quero, vou filmar pouca coisa. Eu quero gravar mesmo lá na Praia dos Piratas pra relaxar um pouco, tá bom? E todo mundo tá convidado pra me acompanhar, ó. Lugazinho top, bacana mesmo. Tô feliz pra caramba. Todo mundo convidado pra ir comigo até a praia. Galera, é lindo o visual aqui. Tô chegando no platô. Olha que lindo. Vamos lá. Todo mundo. Cansado. Mas a recompensa vai estar lá no final depois, ok? Tô gravando pouca coisa aqui, galera. Já tô uns 40 minutos andando, ok? Vamos lá, todo mundo. Olha que lindo. Tô no platô, galera. No morro. E aqui vai começar a descida, moçada. Pois é, ó. Aqui vai começar a descida. Aqui ainda tá suave, moçada. Tá vendo? Ó. Aqui vai começar a descida aqui. Ó. Gente, olha que árvore gigante. Ó. Gente, cada formiga gigante também tem aqui, viu? O caminho que deu cada picada. Ei, danadinha. Tô com fome essas coisas. Ah, gente. Ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Isso é descida, galera. Vamos lá. É uma aventura, né, moça? Isso aqui é pra me relaxar um pouco, moçada. Pra me voltar ao meu estado natural. Relaxo. Pô. Ó. Ó. É aqui, gente. Tá descidando aqui, ó. Tá vendo? Vou desligar aqui, galerinha. Moçada, faz o seguinte. Vou desligar aqui porque tá meio panca aqui. Tem umas formigas me picando aqui, essas danadas. Galerinha, naquele dia, foi aqui nesse pedaço aqui que eu perdi o celular e o... E o... O cabo... O cabo... Vamos chamar. O... O pau de selfie aqui. Até hoje não achei. Achei o celular. Só tudo. Ó, que lindo, gente. Não é por nada, não. Ó. Muito gostoso. Já tô mais uns 30 minutos e eu chego na água. Ok? Gente, aqui é a última descida. Meu punk. Ó, tá vendo? Ó. Aqui eu vou desligar mesmo. Tá bom que aqui é bem descida mesmo. Bem pirambeira. Tem um tronco aqui. Tá vendo, ó. Esse troncão velho aqui. Vou descendo beirada dele. Galerinha, tem duas estrelas. Tem essa pra cá que eu nunca fui na minha vida. E tem essa aqui, ó. É a segunda. Essa aqui não. Essa aqui eu já passei. Eu sei que é o caminho correto. Ó, eu tava com dúvida. Nem dúvida. Mas eu vou sem dúvida nenhuma, né, galera? Não vou pegar uma coisa que não... Que tenham dúvida. Ok? Vamos lá. Chegando. Mais uns 15 minutos. Tô chegando lá, moçada. Tem essa aqui também. Veio uma vez e me perdi. Subindo aqui, ó. Nessa... Indo pra lá. Errei o caminho. Andei uma meia hora nessa região aqui, galera. Muito bonita. Passei direto. Mas eu tenho que descer aqui, ó. Ó, galera. Eu tenho que descer aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Todo mundo. Ó, galera. Fecharam as entradas aqui. Tô chegando. Mas, ó. Jogaram espinho aqui, ó. Olha mesmo. Isso é tudo espinho, galera. Ó. Olha pra cá. Mas tô chegando. Vou passar por aqui, cruzar aqui. Não sei se eu tô errado. Mas vamos junto. Gente, não sei se vocês estão vendo aí. Olha lá. Esse claridão lá no fundo, lá, ó. 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 Olha que lindo. Mais uns 10, 15 minutos eu tô lá, galerinha. É lindo, não é? Ó. Shhh. 20 minutos, ok? Moçada, cheguei. No meu paraíso. Tava bolado. Não estou mais bolado, não, cara. Isso aqui já me relaxou. Olha que lindo, galera. Olha que coisa mais gostosa. Gente. Ó. Gente, lá no fundo. Dá uns 8 quilômetros, mais ou menos, daqui lá. Ali é São Vicente, galerinha. Tá vendo? E lá no fundo, bem distante, bem clarinho, é a Serra do Mar. Galerinha. Eu tô nas costas aqui, ó. Da Praia Grande. Cravado na serra. Dentro da Mata Atlântica. Agora não. Saí, né, galera? Agora eu tô nas... O que você... Eu tô nas costas aqui. Eu tô nas costas aqui. E aí? É. É. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.